E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bem galera, como vocês podem ver aqui na tela, nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui pra vocês que sim, os novos episódios de One Piece dublados já chegaram e já estão disponíveis na Netflix. Como vocês podem ver aqui, eu tô aqui na minha Netflix, isso aqui é o Arco de Egghead. Mas quando vocês abrem aqui, abrem aqui a aba, já tá aqui, Arco de Pell Down, 37 episódios. E lembrando, não são todos episódios aqui que são canônicos, tá? Do 426 até o 429 é fila rapaziada. Então se vocês quiserem pular, já sabem aí, mas o resto é tudo original. E como vocês podem ver, o Arco de Pell Down vai até o episódio 458. Ou seja, o próximo, a parte do próximo, que é o 459, já é o Arco de Marineford. Inclusive, esse último episódio aqui que eu já assisti, é literalmente uma preparação para Marineford. Inclusive, deixa eu abrir aqui. Como vocês podem ver, já tem aqui a opção de idioma em português. Ou seja, chegou realmente dublado. A Netflix não cometeu o mesmo erro que já cometeu com outros animes, como Jojo. Que é lançar os novos episódios e não ter a opção de ter dublado em português. Mas dessa vez, rapaziada, chegou tudo certinho. A Netflix não errou e já está dublado. Inclusive, muita gente tá perguntando se já apareceu a opção na aba de novidades lá. Mostrando se Marineford vai chegar dia 1 de abril mesmo. E infelizmente, rapaziada, eu já abri a aba de novidades na Netflix. E não tem nenhuma notícia sobre Marineford. Pode só ser que durante o mês, a Netflix vá lá anunciar. E se ela fizer isso, nem fiquem preocupados. Pois aqui no canal, eu irei mostrar aqui a notícia pra vocês. Então, se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve. Ative o sininho das notificações. Pois aqui, tudo sobre One Piece. Todas as novidades, eu sempre trago primeiro aqui pra vocês. Inclusive, rapaziada, hoje, às 7 horas da noite, vai ter uma live aqui no canal comentando sobre esses novos episódios de One Piece. Então, se você tá aí assistindo esse novo arco de Pão Down que chegou na Netflix, fica ligado aqui no canal. Pois hoje mesmo, às 7 horas da noite, sexta-feira, eu estarei fazendo uma live com vocês falando sobre esse novo lançamento. Então, se você não quer perder, já ativa o sininho das notificações. E no mais é isso, esse aqui foi um vídeo rápido, foi só um vídeo aqui informativo pra vocês. Um formato um pouco diferente, mas só pra vocês ficarem informados. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu. Fuiê. Fuiê. Fuiê.